Domingo de tarde e o sol abriu aqui na Serra Gaúcha, dando um pouquinho de drega pro fim, mas ainda tá frio, hein? E rolou um convite do pessoal da Upbike Store pra conhecer aqui a pista do Pelim, aqui no bairro Pedancino, a pista de GCO, vamos ver como vai ser. Vamos lá, e nós chegando aqui, a galera já tá na pista por aí, dando uma girada, reconhecendo de boas. E vamos pro parque de diversões aqui, hein? Tá brilhando o olhinho, bora! Aqui, então, nessa pista maravilhosa, que eu conheci agora há pouco, na primeira volta aí, só de aquecimento, mas já deu pra cansar. Toca do Tatu Bike Park e aqui o proprietário da pista, o Pelim. E aí, Pelim, de onde veio a iniciativa de fazer essa pista? É, o meu compadre, o Daniel, ali, a gente fez uma pista pra criança. Aí foi, as crianças grandes começaram a vir, e aí foi, foi aumentando, e agora já tá em dois quilômetros de meio. Mas a ideia é fazer de quatro quilômetros. Quatro quilômetros de pura diversão aí. E aí, tem bastante galera vindo aí pra conhecer a pista, pra fazer uma volta, aí como é que tá? A gente tá se convidando por grupos, assim, né? Como não tá dando pra chamar muita gente por causa dessas aglomerações, a gente tá chamando por grupos, assim, de 10, 12 pessoas no máximo. E aí, agendado, né? Dá um toque, a gente vem, abre. Geralmente no domingo, o pessoal vem. Certo, e quem quiser vir conhecer a pista, como é que passa? Ah, e tem que entrar no Instagram lá, né? Que a gente tá colocando no ar já, que é o Toca do Tatu Bike Park. Ah, então, vou marcar aí, vocês que tiverem interesse em vir conhecer. Fica aqui no bairro Pedancino, entre Caxias e Flores da Cunha, né? Ainda pertence a Caxias aqui, né? Caxias. Bem bacana e vale a pena passar aqui hora se divertindo e vir aqui direto, tá, gente? Não ficar cansado pra vir no pedal aqui, porque vale despender algum tempo aqui praticando e melhorando a performance em cada volta aí, né? Aham, é bem bocadinho, né? Quero parabenizar aí o Pelinho e o... Secato. Secato aí pela iniciativa da pista e bora se divertir! Música Então, vou mostrar um pouquinho da pista pra vocês. Tem três opções de trajeto. Tem o kit, o head e o peba. Pra começar, todo mundo inicia pelo mesmo percurso, onde tá totalmente sinalizado. A situação se dá através de setas coloridas. E aí vai seguindo, começa aqui por essa ponte de madeira. Também tem uma passagem, depois, subterrânea de uma rampa que desce e sobe aí. Muito legal! O valo, o pessoal, se puxou. Criatividade, a pista tá linda! Oferece dificuldade técnica. Vou mostrar pra vocês também, depois, os saltos que tem. Rock Garden. Vários caminhos bem sinalizados. É um vai e volta aqui dentro. Desenho um oito bem bonito. No meio da natureza. Tem até um lago ali. As famílias têm vindo acompanhar. Ficam ali observando, aproveitando também. Arco com grupo reduzido. Grupo de até dez pessoas respeitando essa questão do distanciamento. Lá no fundo, uma das opções de rampinha que tem pra salto. aqui debaixo, então, ali na pontezinha. Tem uma rampa dessa. Sobe um balão aí. Sinalização. Pra quem quer fazer, pra quem quer desviar também, tem opção. Que aí, gosto de Rock Garden. Aqui tem. Olha que bonito! Já termina com uma parede lá. Lindo demais! Pedras são pequenas? Não são, não. Olha ali. Lindo! Faz a curva. E segue. E sim! Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Todos os pontos que exigem mais cuidados na pista. Tem a sinalização dessa caveirinha aí. Por que será? Porque pode dar merda! Tá, nós temos um degrau na pista aqui. Não é muito alto. Bem possível de descer, mas tem que tomar cuidado, pois se pegar o percurso de forma muito devagar, sem embalar, tem risco de tomar um capote. Que bonitinho ele, hein? Olhando fora da bicicleta agora, já dá pra ver onde é a melhor opção de passagem também. E por aqui na frente desse Rock Garden lindo é que eu encerro o vídeo de hoje, nesse Bike Park que está nascendo uma ótima oportunidade pra quem é vim treinar, se divertir, evoluir na sua técnica e conhecer um pouquinho mais o que é o próprio carro. Até mais!